Oi pessoal, bom dia. Eu sou o PT7VF, Victor Fox, o QRA deste operador é Valmir Freire e eu estou aqui para dar um testemunho muito bom de uma transmissão que é muito pouco feita na rádio difusão cearense e agora com o advento das web rádio. Tem dado um verdadeiro show, coisas que a rádio difusão normal não faz. Então aproveito a oportunidade para parabenizar o proprietário da Rádio Patacas, que fica lá no Aquirais, que deu um verdadeiro show de transmissão, coisa que poucas emissoras grandes não fazem. Então, Jones Cavalcante, eu te parabenizo. Toda a equipa, a equipe Carlos Fred, meu grande amigo que a gente não esquece de jeito nenhum, como do Jones também, e que fez um verdadeiro show de transmissão. A todos, como eu, continue sintonizando essa rádio maravilhosa lá de Biaquirais, mais precisamente de Patacas, a rádio web Patacas. Grande abraço a todos.